E aí pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do Don't Starve, hoje eu estou mostrando aqui o Explorando DLC de novo aqui pra vocês, né? E hoje eu queria mostrar o seguinte, são os novos personagens, novos não né, o novo personagem no caso, a gente tem bastante coisa aí pra mostrar também, tem novos mobs aí, eu acho que tem um novo, eu não sei se são dois novos boss, ou se é um boss, ou se são dois novos mobs, eu sei que são dois, mas dois o que eu não sei. Agora, uma das atualizações agora que a gente pode subir no vulcão, a gente tem esse motorzinho aqui, esse ventilador, esse Iron Wind aqui, que agora serve também como um boost né, de velocidade pro seu barco, e esse cajado aqui na minha mão, esse Rail Stick, ele serve pra você, sempre que tiver ventania, ele soprar atrás de você, ou seja, você vai ficar mais rápido com ele, certo? É muito bom isso daqui cara, então vamos subir no vulcão, é uma das coisas que a gente pode fazer agora, vamos lá, tá dizendo aqui que o vulcão pode entrar em erupção a qualquer momento quando eu subir. Parece que é uma segunda versão da caverna, ali, 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 esse é o novo mobs que vocês viram, ali no caminhozinho né, e enfim, esse novo personagem, esse se chama Wilbur, ele serve pra correr, isso corre, sério, ele só corre, ele não fala, ele é tipo, ué, só que não corre, pois é. E, assim, novos itens que a gente tem agora que a gente tem aí, é, eu não sei porque, olha isso, a gente pode caftar, nossa mano, tem muita coisa, olha esse bicho! Ô, louco! Esse é o dragão, é o novo bicho que a gente tem aqui, nossa velho, olha isso mano, olha que maneiro velho, eu posso cavar? Isso daqui é cavável? Ué, mas por que o de pedra não é cavável? Agora a gente tem... Nossa, velho, olha isso mano, desculpa, mas isso daqui é muito lindo, mano. Tá, vamos... Ah, eu tenho cocô aqui? Tenho. Ah, mas não posso, tá seco, mas eu não posso... Colocar cocô pra... Colocar cocô pra fertilizar. Cactos de elefante. Cara, parece que esses itens secos aqui, eu não sei como é que eu posso tirar, né? Eu tava com o modo criativo aqui, meu filho. Ih, ele tirou meus bagulhinhos. Deixa eu colocar o modo criativo aqui, pessoal. Pronto, consegui aqui, deixa eu tirar isso. Agora vamos tentar cavar isso, cara. Vamos pegar uma pá. Vou pegar uma... Uma mochila também, né? É bom, né? Só aquela sabão de tomo... É. Ué. Cadê o mochil? Aqui. Eu posso cavar? Posso cavar. Vamos ver o que ele me dá. Uuuuuh. A gente pode pegar esse... Esse cactos de elefante. Parece que isso daqui pode me dar algum item novo. Ah, mas isso daqui só me dá... Cara, então como é que a gente vai fazer pra pegar isso? Ah, mas enfim. Vamos mostrar as coisas aqui, né? A gente pode agora pegar esse obsidian aqui, provavelmente... Ah, os cintos de obsidian. É, a gente agora tem liberado esse... Essa nova tab aqui de vulcânica, né? No caso. É, já tá liberado pra vocês agora pra gente fazer as coisinhas aqui. Parece que eu não posso... Não posso pegar isso. Vamos ver. É, não queima, mas também, né? Já tá queimado. Então... Não vale de nada. Mas enfim, é... A gente tá vendo aqui algumas coisinhas bem rápidas mesmo. É... Uma novidade desse novo... Desse personagem que aqui corre é isso, cara. Essa animação dele também ficou muito maneira. Cara, tá... Sei lá, eu tô super animado com essa atualização, tá ligado? Trouxe muita coisa e tá muito maneiro. Tá, vai de vir. Vamos continuar. A obsidian workbench. A gente pode fazer tudo aqui, gente. É aqui que a gente faz nossas paradinhas de... De obsidian. É, pois é. A gente precisa fazer tudo aqui. É como se fosse aquela máquina ancestral da ruína que tem. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu, gente. Ah, pois é, pessoal. Esqueci de explicar isso. Agora, com a atualização, tem uma integração de mundo. E é isso que tá trazendo um leve probleminha com o jogo, né? Então, assim... Pode ser que isso gere um crash por enquanto. Eles ainda tão mexendo nisso. E parece que eu caí nessa, né? Também. Então, vamos lá. Vou ter que ativar de novo aqui o bagulho. Tá, então vamos lá. Vamos mostrar aqui as coisas pra vocês. É... Que é o seguinte. A gente tem um novo piso agora. Que que é isso, gente? Ah, tá. É um piso de... Deixa eu tirar quatro lugarzinhos aqui. Deixa eu tirar isso também da frente. Porque, né? Não combina eu ficar mostrando isso. Que é o seguinte. É esse... Eu não sabia que tinha isso, velho. Nossa, velho. Tem como fazer a casa do dragão, velho. Olha isso. Tem umas anilhas aqui. Nossa, que maneiro. E parece que esse não ataca, gente, né? Ou ataca? Ataca ou não ataca, tio? Ataca. Realmente ataca. Deixa eu colocar o God Mode aqui. Rapidão. Por algum motivo eles atacam, né? Eu não entendi o porquê. Eu criei o bagulho pra eles e eles faziam isso comigo, né? Mas tudo bem. Então, esse é o novo piso aqui que a gente tem. E... Que esse bicho agora tá em cima da gente aqui. E... Tipo assim. Vamos ver qual é o drop dele? Antes do tubo, né? Parece que ele dropa o vizinho. Interessante. Interessante. Eu gostei, até. Será que a gente pode dar... Não? A gente não pode dar nada pra ele, né? Pelo jeito. Tá, mas enfim. A gente viu aí que tem bastante coisa agora. A gente pode fazer isso. Tem muitas outras coisas aqui. Nossa, tem um mar de lava, velho. Olha que... Nossa, velho. Nossa, velho. Essa atualização tá linda. Tá linda. Adorei. Tá, mas enfim. O que a gente pode fazer a mais? Eu não sei se dá pra fazer isso daqui. Se já dá pra fazer isso. É uma... É aquela ceixinha pro dói-dói. Eu acho que isso daí serve pra ele... Criar o bebê dele e tal. Eu não sei se ele já vinha com isso. Acredito eu que ele já vinha antes. Mas beleza, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pá e tal. Bom, a gente já viu aqui também esse novo piso. O que mais a gente tem? Pelo que eu vi... Além daquele... Daquela turbina lá. Eu acho que tinha alguma coisa a mais. Sim, eu acho que... Eu acho. Então, era só isso. Bom, bom. Era só isso. Só isso. Beleza. Tá, e o que mais a gente tinha? Além disso... Desses novos itenzinhos aqui. Ah, era isso também. Isso daqui é tipo uma lanterna, gente. Isso daqui você vai colocar na parte dentro da água. A gente vai colocar dentro da água, cara. Dentro da água não. Na água e assim vocês conseguem ter luz ali dentro de onde você estiver andando. Tipo uma lanterna, você vai colocar ali na água, ela vai ficar ali. Eu não sei se fica pra sempre ou se você simplesmente tem que ir lá, alimentar de novo uma outra hora. E o que que é isso? O que que é isso, gente? O que que eu deposito aqui? Terli, o que que é isso? Eu não lembro. Eu nem sei. Eu não faço nem ideia do que que é isso. Mano, vamos testar. Deixa eu... Deixa eu queimar alguma parada aqui, velho. Ah, uma das coisas que não vem que a gente tem agora. A NDC se eu chiquei, que é esse Hauling Conte aqui. Que aparentemente no outro mundo fez chover. Mas esse daqui, pelo jeito... Só apareceu. Aparentemente só tá fazendo ventar, né? Ah, aqui em cima atrás cinzas. Legal, legal. Gostei. Então, deixa eu arranjar cinzas aqui também, que eu tô precisando. Tá, parece que nem cinzas a gente pode colocar aqui, né? Talvez seja esse Magical Seal aqui. Eu não sei o que que dá pra gente fazer com esse altar por enquanto, né? Parece que ninguém ainda mostrou sobre ele. Mas enfim, tem essa chuva aí que é por conta do... Daquela concha lá que a gente pegou. E, assim, eu não sei o que que isso faz além disso, né? De fazer ventar e chover. Se alguém souber desse altar, gente, por favor, fale pra mim que eu quero saber também, velho. Olha isso, mano. Sério. Tá muito boa essa atualização, gente. E eu acho que é só isso, pessoal. Eu não achei o monstro ainda. Esse boss aí, eu não sei como spawnar ele porque... Eu tô no primeiro, eu tô horas depois da atualização. Então, eu não faço nem ideia do que eu posso fazer ainda, né, gente? Então, é só isso, pessoal. Espero que tenham curtido. Se curtirem o vídeo, falem pra mim também, né? Se vocês curtirem, comentem. Deixem o seu gostei. E, claro, se vocês tiverem amigos aí pra falar sobre, com certeza eu falei pra eles sobre. Divulguem meu vídeo, caso vocês queiram, né? Isso daí é problema de vocês. Isso aí era. Enfim, é só isso, pessoal. Valeu. Fui.